O acidente ocorreu aqui na MT-170, a cerca de 18 quilômetros da cidade de Juína. Nas imagens vocês já podem ver que a carreta começou a perder o controle e sair fora da estrada neste trecho aqui. O motorista acabou perdendo o controle, vocês podem ver que nesse momento a carga começou também a cair da carroceria da carreta. A gente pode ver mais à frente aqui também pedaço da carreta. Está molhado aqui, a gente não sabe se é combustível ou algum outro produto que estaria sendo transportado pela carreta. Há informação de que eles estariam trazendo também produtos químicos aqui para a cidade de Juína. Há um cheiro forte agora de defensivos agrícolas. E olha, é um rastro de destruição, viu? A gente vê aqui, ó, sacolinhas, sacolas, né, que possivelmente estavam sendo transportadas também. Mais ali, ó, dois recipientes para o transporte de produtos agropecuários, possivelmente inseticida. E a gente pode notar nas imagens que a situação realmente é feia, viu? Essa carreta saiu de Guarulhos, no estado de São Paulo, na última sexta-feira à noite. E o destino final seria aqui a cidade de Juína. Mas, de acordo com as informações, hoje, um pouquinho após o horário do almoço, a carreta acabou não chegando na cidade. A gente pode observar que o trânsito aqui foi sinalizado. Mais à frente aqui, vocês podem ver a carreta já tombada. Mais objetos, alguns líquidos caídos aqui. Aqui dá para os senhores terem uma noção do prejuízo gerado com este acidente. A carreta está ali. De acordo com o motorista, ela acabou balançando num trecho atrás. Aqui é uma reta. Ele não conseguiu segurá-la e ela veio a tombar. A gente vê aqui uma grande carga de copos descartáveis. Algumas mangueiras ali também. Conforme a gente já havia mencionado, havia todo tipo de produto nesta carreta. Entre eles, tintas e também alguns produtos agrícolas. A nossa reportagem conversou com o motorista da carreta, que explicou como aconteceu o acidente. Quando ela pendeu, a carga está traseira, né? Ela está um pouco traseira e... Ela saiu fora ali um pouquinho. Eu puxei e quando ela saiu, ela está lá. O resto lá estava com mais ou menos uns 100 metros, mais ou menos ali. E não teve jeito, cara. Não segurei e puxei, puxei, puxei. Ela veio arrastando, comendo tudo aqui, ó. Está aqui para você ver aqui, ó. Arrastando tudo aqui. Não teve jeito. Quando é 3x3, né? Se é o no dólar, ela vai só a primeira, a traseira, né? Mas é quando é o 3x3, ele vai... Aí vai tudo. Não tem jeito de segurar. Daí foi tudo, mano. Então, teve jeito de segurar e... Sei lá. Infelizmente... Bom, ali é uma reta, né? Praticamente uma descida. Por que você acha que aconteceu isso? Cara, não sei, cara. Porque ela balança ali. Tem uma ondulaçãozinha bem ali, ó. Lá na frente, lá. Ela balança, mano. É carga. Eu vi um pouco traseira, né? Ela vi um pouco traseira a carga, né? Aí deu aquela balanceada, ela balanceou um pouquinho. Eu tentei puxar, mas quando ela balanceou, ela foi, né? Não teve jeito, mano. Não teve jeito, ela foi embora. Prejuízo muito grande, né? Ah, infelizmente, cara. Infelizmente, tá aí, né? A empresa e o município também, né? Porque tá aí, né? A empresa tá esperando a carga também, né? Eu tô saindo de São Paulo esses dias aí. Você pegou o caminhão, foi quando? Eu saí na sexta, né? De São Paulo. Falei na sexta, São Paulo. E tem seguro a carga? O pessoal que tem aí seus produtos, que por sinal se envolveu aí, vão ser restituídos? Sim, senhor. Tá tudo segurado. A empresa tem seguro pra restituir a... Que foi tudo identificado aqui, né? Tá tudo segurado. Tá tudo certo. Tá bom? E me diz uma coisa. Esses produtos que estão aqui jogados, a gente pode observar que logo ali atrás é um cheiro muito forte de defensivo agrícola. Tinha veneno também na carga? Rapaz, tinha um produto que eu coletei no Cuiabá, mas tá tudo sinalizado, tá tudo sinalizado com as placas que você pode perceber aqui, ó. Tá tudo aqui sinalizado. Pode mostrar pra mim aqui, ó. Tá tudo sinalizado com as placas dos químicos, né? Tá aí. Produtos adversos, né? Tá tudo sinalizado certinho, né? Tá tudo aqui, ó. Líquido inflamável e algumas coisas demais, né? Tá tudo certo. O patrão já veio aqui? Já viu a situação? É, o pessoal da Juína aqui, da empresa daqui do Juína, já veio aqui também e já assinou a seguradora, o pessoal tá esperando também, né? Tá tudo certo, né? Agora, por mais que tenha sido aí um prejuízo material, o bom é que nada você sofreu, né? Tava só você na gabina? Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha passado por isso. Rapaz, ó, foi um susto terrível. Eu não desejo pra ninguém. Minhas costas aqui, não vou mostrar pra vocês aqui, minhas costas, minha mão aqui, ó. Foi um susto terrível. Tudo sujo ainda. Caçando minhas coisas, caçando meus documentos, achei minha carteira, achei meu malote, o malote que eu tinha que entregar aqui. Rapaz, foi um susto terrível. Eu nunca se envolvi numa cidade desse. Nunca tinha se envolvido numa cidade desse. Não desejo pra ninguém. Cara, eu tava aqui pra suprir a necessidade da Juína, né? O pessoal daqui da Juína, da região aqui contra o Iguaçu, Brasnórdia, que é a Pico e supra a necessidade do pessoal tudinho aqui, né? Só voltar pra casa, né? Esfriar a cabeça. Pra casa, graças a Deus. Tô, ó. Não consegui ligar pra minha mulher, nem pra minha mãe, cara. Se eu ligar pra minha mãe, vai dar um infarte. Se eu ligar pra minha mãe, vai dar um infarte, sabe? Só, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu tô aqui, ó. Olha como é que eu tô. Conversando de caminhoneiro, Rodrigo. Rapaz, eu tô com mais de 15 anos já de caminhoneiro. Eu tô aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.